Olá pessoal, estamos de volta com mais um probleminha caído no exame de seleção para professores do magistério do município do Rio de Janeiro, o último concurso realizado para professores de matemática. É uma questão de probabilidade, uma questão relativamente, podemos dizer, bastante simples, que ele fala assim, retirando uma carta de um baralho de 52 cartas, qual a probabilidade de sair uma dama ou um rei? Bom, o que nós precisamos saber? Precisamos saber a definição de probabilidade para eventos chamados equiprováveis, quer dizer que tem a mesma probabilidade ocorrer, tá? A probabilidade é dada pelo número de acontecimentos favoráveis, quer dizer, são aqueles acontecimentos que te favorecem, que são desejados por você que aconteça, sobre o número de acontecimentos possíveis. Muito bem, então, o que mais nesse problema específico a gente precisa saber? Nós precisamos saber o seguinte, que num baralho, nós temos damas, nós temos quatro damas, são chamados naipes, né? Nós temos a dama de paus, a dama de espada, que são os dois naipes pretos, temos a dama de ouro e a dama de copas, são os dois naipes vermelhos. O mesmo acontece com o rei, né? O mesmo acontece com o rei. Você tem um rei, tá? De paus, um rei de espada, um rei de ouro e um rei de copas, tá? Bom, nesse caso é importante você perceber que, por exemplo, que não existe interseção entre dama e rei. Ou é uma dama ou é o quê? Ou é um rei. Bom, com isso, o problema fica facilitado, por quê? Qual será o número de acontecimentos favoráveis? Se eu tô querendo, né, que ocorra uma dama ou um rei, eu tô jogando com oito, oito casos favoráveis. A dama de paus, a dama de espadas, a dama de ouro e a dama de copas. Então, são quatro favoráveis. Ou rei de paus, rei de espadas, rei de ouro e rei de copas. São mais quatro casos favoráveis. Então, na verdade, você tem oito casos que lhes são favoráveis. Uma vez que não existe o quê? Interseção, né? Não pode ser dama e rei ao mesmo tempo. E quantos casos são possíveis? Possíveis nós temos cinquenta e dois casos. Porque são cinquenta e duas o quê? Cinquenta e duas cartas. Se nós simplificarmos, dividirmos o numerador e o denominador por oito, nós vamos ter dois, né? Oito não, perdão, por quatro, dois. E cinquenta e dois por quatro dá treze. Então, dois trezeavos. A opção correta será, então, portanto, a letra o quê? A letra C. Então, está aí. Uma questão simples de probabilidade. Há quem chame também isso de probabilidade da união. Só para reforçar aqui. A probabilidade da união de dois eventos é a probabilidade de ocorrência do evento A, mais a probabilidade da ocorrência do evento B, menos a probabilidade da interseção desses dois eventos. Quando esses elementos são mutuamente exclusivos, o que é isso? Quando um ocorre, o outro não vai acontecer, essa probabilidade aqui passa a ser zero. Então, quando os eventos são mutuamente excludentes ou exclusivos, isso vai ser o P de A mais o P de B. Então, poderia ser feito dessa forma também. Eu calcular a probabilidade de obter uma dama, que seria um trezeavos, mais a probabilidade de obter um rei, que seria um trezeavos. Então, somando os dois, daria dois trezeavos. Mas veja bem, isso aqui só quando os eventos são mutuamente exclusivos. Quando eles não são mutuamente exclusivos, vale a fórmula de cima. A probabilidade da união de A com B é a probabilidade de A, mais a probabilidade de B, menos a probabilidade da interseção. Já a interseção B. Se, por exemplo, fosse qual a probabilidade de sair uma dama ou uma carta de copas, aí eu estaria na situação de cima, porque eu tenho a dama de copas. Então, teria que descontar essa possibilidade. Bom, minha gente, espero que vocês tenham entendido o problema. Continue dando aquela força para o Intermate, que ele está cada vez ganhando mais corpo, ganhando mais membros. E a nossa intenção é cada vez prestar um serviço melhor para vocês, um serviço cada vez de melhor qualidade para vocês, abrangendo o maior número de concursos possíveis, tá bom? E de questões possíveis também. Nosso número de vídeos tem aumentado aos pouquinhos, tá? Hoje a gente já conta com cerca de 400 vídeos à sua disposição. Bom, um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.